Olá pessoal, como vai? Tudo bem? E aí Tinana? Tudo bem pessoal? E aí galera? E aí Rebeca? Tudo tranquilo aí? Olha só, nós estamos saindo aqui de Porto Saipundo e nesse momento nós vamos para uma praia, uma praia que chama Guayaú, acho que é isso mesmo, Guayaú. E tem uma história muito legal lá, que a gente quer ir até lá para ver se realmente é verdade. Me disseram que lá tem uma senhora, que ela tem um comércio na areia da praia e lá tem banheiros que são instalados ao ar livre, mas segundo informações, esses banheiros não tem parede. Tá rindo por quê? Eu não quero nem tentar imaginar essa situação. Não, tu já parou para pensar? Já parou Rebeca para imaginar? Você ir num banheiro que não tem parede, aí você senta lá no vaso e cadê a parede? Tá todo mundo te vendo. Isso é o que me disseram, eu não sei se é verdade. Perguntei para algumas pessoas aqui, as pessoas disseram, olha, eu não conheço essa história não. Eu não conheço essa história, só que é o seguinte, né? Nós estamos a 35 km de distância, tem que atravessar uma balsa, vamos passar por Santa Cruz de Cabralha, vamos passar lá na Coroa Vermelha, a Praia de Coroa Vermelha, que é lá onde Pedro Álvares Cabral desembarcou, né? E vamos seguir o caminho. Então vamos lá. O que você acha? Vamos gravando tudo isso? Para as pessoas verem o trajeto que a gente vai fazer? Pode, né? Vamos. Vamos, Beca, levar o povo junto com a gente? Bora lá. Então vamos junto nessa viagem, vamos descobrir se é verdade isso aí que estão me dizendo. Tem bastante coisa para lá, diz que tem um Santo Antônio que é o maior do mundo, vamos passar próximo aonde a seleção da Alemanha ficou hospedada na Copa do Mundo. Ah é? Tem isso também? Quando a Alemanha ganhou do Brasil de 7 a 1, que é um dia trágico do futebol... Marca história. É, e aí essas coisas não é bom lembrar, mas aconteceu, né? Então vamos com a gente nessa viagem. Coloque o cinto, senta bonitinho aí, fica bonitinho, toma um café, toma um suco, um refrigerante e vamos procurar saber se é verdade. Vem com a gente. Conhecer um cadinho. É isso aí, vem com a gente, vamos lá. Então vamos junto, gente. Vem comigo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Santa Cruz de Cabralha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto